Oi pessoal, tudo bem com vocês, a gente está aqui no Mineco, hoje eu quero mostrar essa estátua da liberdade, uma estátua que a gente sabe que é em Nova York, lá em Nova York, vou fazer a gigantesca, porque eu vou fazer aqui a Nova York, é por isso que eu fiz isso, tem que colocar aqui, pessoal, a gente já vai resolver isso, porque esse detalhe aqui tem em todos os lados, a gente tem que fazer em todos os lados, mas não precisa, tá? Eu fiz a frente também, não precisa ajudar a frente só, tá? Aí eu tentei fazer um vídeo, né, que a gente coloca o negócio aqui, aí faz o negócio, aí sai aqui, aí eu tentei fazer, mas eu não tenho aquele mod lá, não tem um mod, acho que eu não tenho, então aí não dá para fazer, aqui, então estamos aqui, vamos ver aqui que tem dentro, não, mas eu já sei, né, vamos ver, vamos ver, pessoal, se verem, né, quer dizer, mas é para vocês verem, ? oxe, oxe, precisa de escada ali, oxe, não tem escada aqui, oxe, oxe, uma parte sem escada não dá para subir, né, vai para cá de novo aqui a gente já entrou no entanto mas é muito muito apertado né porque não tá né que é muito apertado porque senão ela fica gorda né aí tem que ser apertado e já é o braço já tá na já tá na cabeça da estátua quer dizer agora a gente tá na cabeça da estátua agora já se já chegou já chegamos na coroa já chegamos na coroa para saber não sei aonde não é porque eu fiz um detalhe aqui de a gente vai achar mais legal e oi xixi tô fazendo mais uma coisa hein a gente quebra aqui ó a percola colocar aqui no mina a estátua aqui ó eu pensei em colocar todos os lados aqui, não porque senão ele fica muito apertado né, as tochas estão ajudando, eu peguei no meu da escada, vou colocar aqui, ah não dá não, não dá não não, não dá não, não dá, não dá, tem que ser assim, pode ser assim mesmo, ele vai alôminar tudo, aqui não pode, não tem janela né, não tem janela, já dá para ver a tocha de perto, não dá para ver tanto assim mesmo, então vamos lá para a tocha, bora ir lá para a tocha pessoal, deixa eu descer um pouquinho só, deixa eu descer um pouquinho tá pessoal, já desce a porta aqui, pronto só isso, deixa eu descer um pouquinho só, deixa eu só um pouquinho, aqui, 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 um negócio que dá para entrar na mão, mas, vamos consertar aquilo né, é muito devagar, fica aí bate, é muito bom, aí eu chego na tocha, a tocha é a mais alta do que tudo, olha ali é onde a gente estava pessoal, agora a gente foi aqui para a tocha, muito legal aqui a taxa né, a estátua é no meio do mar, aí eu fiz uma, que é numa ilha da cidade de Nova York, é uma ilhazinha, uma ilhazinha, vou mostrar para vocês, descer, descer, Como assim? Esse é o seu poder! Eu vou subir ali Queria essa minha espécie A gente tem que quebrar isso, tem que fechar isso daqui, porque a entrada lá da estátua ela entra, ela abraça, só que pode ser uma salinha, uma sala de recepção, que entra aqui atrás, a gente sempre entra aqui atrás da estátua, tem uma estrada atrás da estátua não está no meio, ainda não está, é difícil tomar isso aqui, fica no meio, acho que tem que ser quebrar aqui né, colocar os móveis ali onde eu fechei né, não vai ficar, não vai ficar aí depois a gente vai fazer a ponta até lá em Nova York né, a ponta que é onde os barcos param tem que colocar o muro para ninguém cair né, o muro para ninguém cair no mar né, porque vai que alguém vai ficar lá no mar que esfoga né, por isso que tem que ter uma seca, um muro, tem que ter uma seca, um muro para ninguém cair no mar aqui, que a gente que o navio ele para aqui, é para as pessoas poderiam, tem né, as pessoas poderiam entrar aqui na estátua né, para antes daatives de novo na estátua, na estátua Wayne, vamos ver aqui em că já está está tocando os partidos, vamos ver oamatinho, acho que se pode ver com o Pronto, agora o pessoal dá para o pessoal dar uma volta na estátua, né? E o mapa ficou... Ah, ficou da hora! Da hora! Ficou da hora! Ficou muito da hora! Muito da hora! Ficou muito legal! Está ali! Aqui também dá para ver a Nova York, né? Ali, né? Dá para ver a cidade de Nova York. Eu vou fazer Nova York também, tá? Eu estava voando! Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado! Deixa o like, se inscreve no canal, né? Que já é isso aí! Tchau!